Música Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente veio aqui, como a gente prometeu que ia mostrar pra vocês a gente de shortinho igual A gente resolveu ficar tudo igual, gente A gente pegou esse lacinho da cabeça, a gente tá de camisetinho, ó E o shortinho igual, tênis tão tudo igual, parecendo um par de vasos Eu espero que vocês tenham gostado, não é verdade, Paulinho? Acho que a gente tá bem bonita, né? Mas sabe o que eu acho? Que a gente tá parecendo tantos gêmeos hoje Olha, eu tava olhando ali no espelho Nossa, eu tô me achando muito parecida com você Mas vamos mostrar pros inscritos a nossa roupinha, né? Olha, gente, como que a gente tá bonito A gente tá de tênis igual A gente tá de porcelinha A gente tá bem parecida, não tá parecida? Acho que estamos, né? Bom, gente, hoje a gente não vai ficar conversando muito, não Porque a mamãe vai fazer a toquinha da Bibi Que vocês escolheram lá na comunidade, né? Então a mamãe vai fazer a toquinha E a gente vai ficar aqui brincando Vamos pegando essas coisinhas pra brincar, né, Paulinho? Porque daqui a pouco tem que ir pra escola, né? Aí tem que se tocar de novo Então vamos dar um beijo pra todo mundo Pessoal, ó Um beijo pra vocês Tchau E até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like pra mamãe, hein? Senão ela fica triste É, pessoal E ativa também o sininho Que é muito importante Não pode esquecer Né, Duda? É sim, gente Então um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, Paulinha Ai, tava querendo dar uma cochilada Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Oi, pessoal Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim aqui com essa princesinha Eu coloquei uma enquete lá na comunidade Pra perguntar pra vocês Quem vocês queriam que eu trocasse Se a Ritinha ou a Bibi E quem ganhou Disparado Foi a Bibi Essa princesinha Então eu já deixei ela aqui Toda de bode E como vocês viram nos vídeos passados Quem é inscrito aqui no canal E me acompanha Viu que eu comprei presente pra Duda Pro Dudu Pra Paulinha E eu comprei também uma roupinha Que serve pra Ritinha E também Pra Bibi Então vamos aqui A roupinha Né, gente? Porque a gente quando tem bastante bebê Tem que comprar roupinha pra todo mundo Então vamos abrir Ai, não gosto de rasgar o pacotinho, gente Mas não tem jeito Vou ter que rasgar Eu nem lembro direito essa roupinha como que é Porque já tem umas duas semanas que eu comprei Ai, é amarelinha Bom, gente É um tapa-fralda Olha que fofinho De girafinha Eu achei tão fofinho Não sei se vai servir, viu? Mas vamos ver, né? Como eu gosto de roupinha grande Não tem problema Essas roupinhas aqui Servem também pra Duda E pra Paulinha Então vamos ver como é que vai ficar Nessa mocinha aqui Se bem que eu acho que vai ficar grande Gente, deixa eu tirar as etiquetas aqui Geralmente Eu lavo a roupinha dos bebês reborns Antes de colocar Mas essa aqui não deu tempo Então vamos lá Na verdade eu ia colocar outra roupinha Quando eu fui mexer Eu vi esse pacotinho E lembrei Bom, a bebida tá aqui com essa chupeta azul Vamos tirar Vamos tirar Essa fitinha que eu fiz Lembra, né, gente? Que eu fiz correndinho E ficou até bonitinho Bom, eu vou passar um toquinho nela Pra ficar bem cheirosinha Que eu gosto que elas fiquem bem cheirosas Hum, que delícia, né, Bibi? Sua princesa Ai, gente Ela é muito fofa, né? Muito linda Passei talco sem querer, gente O talco não tem problema Mas o perfume Não é bom É que pegue no vinil Gente, eu fiz uma reforma aqui no meu ateliê Eu sempre tive meu ateliê Mas meu ateliê antes era verde bem clarinho Com branco e algumas coisas em rosa Como agora, né, eu tô fazendo os vídeos das bebês Então eu resolvi arrumar o quartinho Puxando pra bege e rosa, né Então eu logo, logo vou mostrar pra vocês Vocês têm me pedido bastante Pra eu mostrar o quartinho das bebês Então logo, logo eu vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando, tá bom? Tem uns detalhes ainda pra melhorar Eu já tô colocando algumas fotos lá no meu Instagram Pra vocês verem Quem quiser ver é só ir lá Meu Instagram é dinha.rebornes, né E eu tô colocando algumas fotos lá Se vocês quiserem ver Olha, gente, ficou bonitinha a camiseta Achei que ia ficar muito grande Mas não ficou grande não Que bom Olha que gracinha que ficou Ai, essas camisetinhas são a coisa mais fofa E essa camisetinha eu achei numa loja aqui Na minha cidade Bem baratinho E olha, é difícil achar camisetinha que fica assim certinha Olha, ficou certinha nela Adorei Vou lá comprar mais Eu adoro camisetinhas assim Eu gosto de body também Mas o body é mais quando tá bem calor Pra gente deixar só de body, né Então agora vamos colocar o tampa-fraldas Olha que graça, gente De girafinha Eu não tenho muita roupa amarelinha Mas a Bibi, ela fica super bonitinha de amarelo Vamos ver como é que vai ficar Tô achando que vai ficar grande Pra ela Né, Bibi? Vai ficar grande? Você precisa crescer logo Ai, gente O bom desses bebês é que não crescem, né? Fica sempre bebezinho Olha as pernoquinhas, gente Ai, ficou legal Nossa, não imaginei que essa roupinha fosse ficar assim tão legal Muito legal mesmo Vamos ver como é que ficou atrás Vamos ver Ai, gente Olha isso Meu Deus Que coisa fofa Olha que lindeza Ficou lindo, né, gente? Ai, adorei Agora vamos colocar os acessórios Deixa eu colocar a câmera aqui mais pertinho Gente, essa sandalinha que eu vou colocar Vocês já conhecem, né? Quem me segue aqui no canal já conhece Eu amo essa sandalinha Fica a coisa mais fofa no pezinho da Bibi Eu adoro essa sandalinha aqui É uma sandalinha de crochê, né? Mas fica muito fofinha no pezinho dela Olha que chuchu que fica essa sandalinha no pezinho dela, gente Olha que lindo Ai, ela tem umas perninhas tão cheias de dobrinhas Eu adoro as perninhas da Bibi Acho a coisa mais fofinha Ai, essa calcinha ficou linda Amei Eu não tinha nenhum tapa-fralda, gente Adorei, adorei, adorei Eu vou lá buscar mais camisetinhas Porque eu... Nossa, achei uma graça Olha que lindo que ficou Olha, gente, como ela ficou linda de amarelo Agora eu vou arrumar em cima Bom, eu vou dar uma hidratadinha Antes eu vou tirar um pozinho O olho da Bibi pega tanto pó Vocês não têm noção Acho que quem tem bebê reborn com olho preto Sabe, né? Do que eu tô falando Toda semana tem que limpar Porque fica bem empoeirado Aí vamos pentear o cabelinho Dessa princesinha Aí Olha, gente Como ela é linda, né? Eu tô deixando ela no carrinho Eu tô deixando a Ritinha No bercinho pequeno No mini berço A Duda O Dudu E a Paulinha no berço maior E a Bibi tá ficando no carrinho Aí quando chegar a Yasmin, né, gente? Que a Yasmin logo, logo chega Ela vai ficar Eu acho que no Moisés Vou colocar aqui Ai Não gostei assim Gente, sabe quando eu quero que fique em pé? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Aqui, olha Tem imã, certo? Mas eu tenho um bico de pato solto Aí quando eu quero que fique em pezinho Eu coloco o bico de pato aqui Porque é imã, né? Ele segura forte Então, peraí Deixa eu colocar Aí eu quero que fique em pé Aí é só colocar assim, ó Aí segura no cabelinho Pronto Olha lá Fica em pezinho Porque se não tivesse o bico de pato Ele ia ficar deitado, né? No imã que tem na cabecinha Então assim fica em pezinho Do jeito que eu quero Ai, adorei Ai, gente O que que tá faltando aqui, hein? Tá faltando a chupeta Vamos colocar uma chupetinha nessa princesa Pronto Ai, gente Olha isso Que coisa mais linda que ela ficou Ai, que princesa Vou pegar um brinquedinho pra ela Pra ficar perfeito Olha que linda Olha, gente Olha que fofura Que lindeza que ficou Muito fofa, né, gente? Gente, eu vou mostrar pra vocês ela direitinho E depois eu vou colocar ela lá no carrinho Pra vocês verem como eu deixo ela Quando eu coloco ela no carrinho Gente, olha que linda Esse travesseirinho que vocês estão vendo Foi feito lá no ateliê Pet da Lu Eu fiz um enxovalzinho Eu fiz um enxovalzinho e as cortininhas novas aqui do meu ateliê com a Lu Então depois eu vou mostrar todo o enxoval bem bonitinho pra vocês A Lu faz um monte de coisas pra bebê reborn Gente, eu vou deixar a página dela do Face Aqui embaixo na caixa de informações E vou deixar também o Instagram dela Vai passar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Sigam ela A Lu faz coisas lindas, maravilhosas Gente, esse kit ficou um encanto do mini berço Depois eu vou mostrar tudo pra vocês direitinho Num outro vídeo Pra não ficar tão grande Gente, olha como ela ficou linda Olha que gracinha Olha esse pezinho Gente, olha essa arte Como encanta, né? Olha Olha essa mãozinha Olha isso, gente Olha que coisa mais fofa Olha essa pintura Maravilhosa, né? Nossa, gente Eu acho esse kit assim maravilhoso Olha a fonte dela Que coisa mais fofa Mais real Né? Eu gosto também muito da cor da boca da Bibi É bem cor de boca mesmo Né? E a pintura do rostinho dela É muito real Eu adoro bebezinho de chupeta, gente Mas a Bibi fica linda Sem chupetinha também Mas eu tô assim Super encantada Gente, eu vou mostrar um pedacinho Como que se diz aí Vou dar um spoiler, sei lá Da... Daqui do meu ateliê Como é que tá ficando, tá? Isso aqui é uma partinha do meu ateliê Olha que legal Depois vai ter mais Mas depois eu mostro pra vocês Tá bom, gente? Mostro tudo E agora eu vou colocar essa princesa lá no carrinho Pra vocês verem Ai, gente Bibi tá tão cheirosinha Tão gostosinha Que coisa linda Coisa linda Eu deixo ela bem molinha Porque ela é bem bebezinha, né, gente? Então eu acho que fica bem legal Ficar bem bebezinha E o que deixa dar realismo nos bebês reborn, gente? É todos os detalhes, né? De roupinha Um carrinho, por exemplo, né? Eu pensei Ai, vou comprar um carrinho Mas, gente Tudo isso ajuda a trazer realismo, né? Tudo isso ajuda a trazer realismo E quem coleciona bebê reborn Quer o realismo, né? As crianças são mais pra brincar E nós adultos Mais pra realismo mesmo, né? É... Assim Muito legal Quando vem alguém em casa Olha e fala Nossa Como parece um bebê de verdade Então Pra gente que coleciona É isso que a gente quer ouvir Que o bebê reborn realmente parece de verdade, né? E olha que coisa mais linda E assim Eu deixo a Bibi, gente No carrinho E quando a Yasmin chegar Eu vou colocar ela no bercinho E a Ritinha Ela vai ficar no Moisés Que tá ali E aí Depois que eu paro de gravar, gente Eu costumo colocar Esse véuzinho, né? Pra não... Um tule Na verdade Tá vendo? Olha É uma rendinha bem fininha, né? Pra não pegar pó Porque isso aqui é uma arte, né, gente? Então eu coloco assim E ela fica desse jeito aí Então Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Em breve Eu vou mostrar O ateliê pronto Que é o quartinho dos bebês Eu espero que vocês gostem Deixa eu pôr mais pra trás Um pouquinho Pra vocês verem Olha que graça, gente E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Já deixa seu like Se estiver chegando aqui agora no canal Já se inscreva Ativa o sininho Pra você não perder nada Tá bom, gente? Então tem muito vídeo novo Vindo por aí Eu fiz o vídeo passado, né? Perguntando se vocês achavam legal O Breninho ser É um presente pra vocês De Natal E vocês gostaram da ideia Então Próximo do Natal Eu vou fazer o vídeo, tá? Pra vocês participarem Então é isso, gente Por hoje Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau